E a turna vem em cima, Pedrinho na linha de fundo, pediu Cássio, Pedrinho, vem cruzamento no segundo, o pau da Elso subiu pro meio, Paulo Rangel! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cruz Maltino! É do vovô garoto, Paulo Rangel, camisa 9! Novamente, olha a escorada do da Elson, no contrapé, Paulo Rangel! Aos 30 do primeiro tempo, a pressão da turna finalmente dá resultado! Abre o placar ainda no primeiro tempo, Paulo Rangel, camisa 9! 1 a 0, turna, Jordana! Exatamente, era o que a gente tinha acabado de falar, né? O que funciona.